Olá, bem-vindo ao Conversa Pública de hoje. A população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência no Brasil. É o que alerta a Organização das Nações Unidas. No mercado de trabalho, pretos e pardos enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial e são mais vulneráveis ao assédio moral e à violência urbana. De acordo com o Atlas da Violência, 2017, a população negra também corresponde à maioria dos alvos atingidos, cerca de 78% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídio. E para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, batemos um papo com o Biratã Ângelo. Ele é coordenador de segurança da ONG Viva Rio. A cada 23 minutos morre um jovem negro morto de violência. Se você olhar as estatísticas da saúde, você vai ver que as principais vítimas da saúde são vítimas do sistema público de saúde. E quando você for olhar a cor da pele das pessoas vítimas do sistema de saúde, você vai encontrar os negros. Por que os negros? Porque utiliza o sistema da saúde como seu último recurso a classe mais pobre. E a classe mais pobre é repleta da pessoa da classe negra, da raça negra, da pele negra. Então você tem... Agora, o que acontece é o seguinte... E ali morre tanto o jovem quanto o idoso. Morre homem e morre mulheres. Então, nessas questões de desatenção da política pública, especialmente para a saúde. Quando você entra nas mortes violentas, nós temos aí sim, a cada 23 minutos, você tem um jovem negro. Por que um jovem negro morto? Porque o perfil da vítima da morte violenta, ele tem as características em termos de gênero, homem, masculino. Em termos de faixa etária, jovem, até os 29 anos, aproximadamente. Claro que há com mais idade, mas estou falando no geral. Em termos de categoria econômica, de classe econômica pobre. Em termos de morador, de habitação, morador da periferia, das favelas, ou periferia. Periferia é o que usa mais esse termo, é o paulista. Consequentemente, quando você pega essa classe econômica e o gênero-referenciamento, você vai encontrar nesse caminho a população negra, ou pelo menos a população não branca. Então, esses são as principais vítimas do homicídio violento, da morte violenta, que vai coincidir não necessariamente em faixa etária, em gênero, mas no termo, em classe econômica e em georreferenciamento com as vítimas pelo sistema de saúde, pela desatenção no sistema de saúde. Pois bem, doutor Kant é um negro que morre na violência. É fundamental para a gente entender, é você entender o seguinte, como morre o negro. Em sua maioria, morre vítima de arma de fogo. Esse foco dessas pesquisas estão muito mais sentados na questão da arma de fogo. Mas, se você fizer também o georreferenciamento de onde eles morrem, você vai encontrar que é próximo da residência das vítimas. Não da sua residência especificamente, mas nas periferias, nas classes, nos guetos, nas favelas. É ali que ele morre. E como ele morre? No confronto da arma de fogo. Quer seja ele um dos confrontadores, quer seja ele pessoa que mora naquele espaço e que simplesmente foi vítima da violência entre duas ou mais pessoas e ela nada tinha a ver com aquela situação. Seu único pecado foi ser negro próprio favelado. Está ali naquele momento. Então, essa é a questão. Bom, ora, se nós sabemos quem morre, nós sabemos onde morre, nós sabemos como morre, estão faltando algumas outras informações. Quem está matando? Quem está matando? Quem está matando é quem está no confronto. A maioria dos homicídios resolutos no Rio de Janeiro, eles são frutos de um flagrante delito ou de uma percepção por câmera. Hoje, a câmera tem ajudado bastante nisso. Ou quando ele é fruto da, digamos, da interferência, da intervenção policial e foi o policial que matou. Aí você rapidamente identifica quem foi que matou. Mas, no geral, quando a gente frequenta as cadeias, vai perceber a maioria das pessoas presas, elas estão ali presas, sim, por tráfico de drogas. E muitos levam também em si a pecha ou a ciência de que eles participaram de outros homicídios. Então, há uma confusão muito grande, quer dizer, uma mesclagem entre o autor da violência do tráfico de drogas e o autor da violência do homicídio. Mas uma coisa é verdade. O fato da droga ser crime, o fato da droga ser permitida e não poder ser vendida, é crime vender e não é crime consumir. Traz dois fenômenos fundamentais. Mais, mais os dois fundamentais. Um, a sociedade tomou uma decisão. Ela vai continuar a usar drogas. Então, ela realimenta o sistema porque é extremamente rentável vender drogas no Brasil, no mundo. Nós estamos falando do nosso país e, em especial, nossa área metropolitana do Rio. Então, o sistema não vai parar. Como é crime, tudo que gira em seu entorno é criminoso e violento. Por exemplo, o Rio não produz drogas. Então, a droga tem que chegar. Para ela chegar, vai chegar através de um processo de transporte ilícito ou ilegalizado. Ele pode ser legal, mas por transportar drogas ele é ilegal. E vai precisar de uma proteção. Essa proteção vai ser feita como? Pela ilegalidade e como utilização de arma de fogo e munição. Essas pessoas contratadas para fabricação, transporte e segurança são criminosos. Já estão entendendo o crime. Quando chega, vai para um espaço onde ele possa ser armazenado e reembalado até poder chegar distribuído para pontos de venda para o consumidor final. Nesse momento, você tem ali o quê? Um lugar onde é comissado. E tem que ser um lugar de fácil omísio, de ser escondido, difícil acesso das forças de repressão. Ok. Aí escolheu-se as favelas, os difíceis acessos. Bom, todo esse trabalho que nós estamos falando, a mão de obra utilizada é negra. A mão de obra utilizada é negra. E da revenda também é negra. Então, quando você percebe, a maioria das pessoas que fazem parte do conjunto de tráfico ilegal de drogas no Rio de Janeiro, ela tem pele negra. Não significa que o negro opte por isso. Significa que essas pessoas estão georreferenciadas nesse espaço onde o governo largou, largou, e nada faz para que intervir que esse seja um espaço de depósito, de chegada, esse comércio de drogas violentos seja ali. Por outro lado, quando você vê os principais pontos de venda, nesses principais pontos de venda, os principais consumidores são não negros. Ora, onde está a violência? Na chegada, na estocagem, na endolagem, na revenda, a violência é muito menor. Então, você tem pontos de revenda de drogas, na classe média e classe alta, onde a polícia sequer vai, onde as políticas públicas não apontam para a violência. Por outro lado, os vendedores, que também são negros ou não, mas também negros têm, eles ali não utilizam a violência porque estão próximos do seu consumidor final e vai no miúdo. Os pontos de estocagem, aí você tem o ponto de violência. Ora, nem a população, usuária de drogas, nem o governo, está nem aí, nenhum de dois estão aí para a questão de quem está morrendo em função da ilegalidade das drogas. Então, nossos jovens, homens, negros, moradores da periferia estão morrendo simplesmente porque não existe nesse país uma política adequada de enfrentamento às questões das drogas. Por que você vê pouco médico negro, pouco dentista negro? Poxa, mas a faculdade não seleciona... Não. É que o sistema não permitiu que ele concorresse de igual para igual. Então, são ações afirmativas que não permitiam isso. Mas existem outras que o critério são de escolha. De escolha. Eu me pergunto, quantos embarcadores negros nós já tivemos? Pois é. Até existem. Dá para dizer os nomes. Dá para dizer. E quando? A partir de quando entraram? Quantos oficiais generais das três forças armadas nós temos? Até existem. Mas dá para dizer os nomes. E esse fenômeno, ele é tão forte da transculturação que faz com que o próprio negro não acredite no negro. Até o próprio negro acaba não acreditando. Você vê, desde o fim do regime militar para cá, quantos governadores negros nós tivemos no Rio de Janeiro? Nenhum. Por quê? Você não está lembrando de nenhum candidato negro. Por que não tem? Por que não tem candidato negro? Porque peso para o prefeito. Por que não tem? E quando você olha no parlamento e você tem vários negros que disputam, negros e mulheres e mulheres negras, você não as tem eleitas. Por quê? Essa é a maioria da nossa população negra. Porque esse fenômeno oprime a inexistência de uma política afirmativa, faz com que o próprio negro deixe de acreditar naquilo. Isso é fundamental. Então, fazia, trazia. Aí a importância da legislação que trata sobre estudo da cultura afro-brasileira, da sua influência na cultura negra, importante, para que as pessoas possam ter referências e falar assim, nós temos o nosso valor. Isso é tentar equilibrar o que nunca foi equilibrado, reduzir a margem de desequilíbrio que é feito. Essas são as políticas de ações afirmativas. Tem várias políticas, não estou numerando, mas estou dizendo o objetivo delas. Eu sou filho de uma lavadeira com um serralheiro autônomo, nascido na comunidade do Morro de São João, no Jem Novo. A gente morava no pé do morro, acostadinho, na subida. A tia, a avó de meu pai, não tia avó, tia mãe do meu pai, porque a minha avó morreu no parto do meu pai, mais novo. Minha família é Moraes, meu pai é Ângelo, não recebeu o sobrenome do pai. Essa trajetória começa aí, Barra do Piraíba. Foi criado pela tia, pobre, analfabeta, casada com um serralheiro e criaram seis filhos. Cinco que eles fizeram e mais esse, o meu pai. Meu pai foi, dividiram a miséria igualzinho com os seis. Eu tenho um apreço muito grande pela minha tia avó e meu tio avô. Vivia na casa da minha tia, no alto do morro. Ela morava lá no morro. E o orgulho da minha tia e avó era que eu estudasse. E o orgulho da minha avó, da minha mãe, da minha mãe, costureira, era que eu estudasse. Dei sorte. A minha adolescência eu percebi que eu gostava de uma coisa que ninguém gostava. Matemática. Então, meu primeiro trabalho foi microempresário de uma microempresa de transporte, de gênero alimentício. Fazia carreto na feira, aquele carreiro de Rony One. Depois outras atividades dessas e fui depois já ser explicador de matemática. Porque eu gostava de matemática mais do mundo. Então, meu sonho era ser professor de matemática. Em 1976, faço o vestibular para matemática e alguém me incentiva a fazer prova para oficial da PM. Eu passei nos dois. Eu passei para a UF, matemática. E passei para a ESFO, escola de oficiais da PM. Escola de Formação de Oficiais da PM. Bom, como matemático, eu parei para botar na probabilidade. UF, Niterói, eu morava no Cheio Novo. Manhã e tarde, passagem, almoço, lanche talvez, livros, faculdade de graça, mais transporte, etc. Era um gasto. Ao final do curso, o que eu seria? Um pretinho favelado com um cano debaixo do braço procurando emprego. Escola de oficiais da PM. Internato. Casa, comida e roupa. Não lavada, claro. Uma ajuda de custos, insignificante, mas era mais do que gastar. Ao final do curso, o que eu seria? Um aspirante com uma carreira pela frente. Matematicamente, ele sendo o meu negócio. Faz assim que eu entrei para a polícia. Não entrei para a polícia, por amor à polícia. Não entrei. O casamento veio com o noivado. Na academia, eu me apaixonei pela polícia. Da minha turma, que começamos em 116, no formóvel de 93, eu fui o quarto colocado na minha turma. Que foi a minha pior classificação em todos os cursos que eu fiz na polícia. Um foi quarto, outro foi terceiro. Todos os outros eu fui primeiro colocado. Eu precisava fazer o diferencial. Porque eu tinha adquirido mais uma característica. Eu era favelado, preconceito. Eu era negro, preconceito. E era policial, militar. Também outro número de preconceitos que eu sofri muito até hoje. Pois bem. E tive um sonho. Eu sonho, eu falava a todo mundo, eu quero ser comandante geral da polícia. Que era um sonho impossível. Por que era um sonho impossível? Porque nós estamos falando de 76, me formei em 78. Eu estava no período de militar, os comandantes da polícia eram oficiais do exército. Eu era oficial da PM. Quando chegou em 1983, Brizola ganha a eleição de 82, assume em 83 e coloca alguém para comandar a PM. Um coronel PM. E negro. Eu falei, porra, agora eu estou perto do meu sonho. Eu era tenente. Aí que eu fiquei tenente meu. Aí que eu falava, eu vou ser comandante geral da cidade. Qual foi a minha estratégia? A escolha do comandante geral? É do governador. Mas ele só pode escolher de uma propaganda, de um pistache de tomate, que apareceu um elefante com orelha imensa, que ficava assim. Você fica, você vai. Você fica selecionando os tomates. Então, eu queria ser um tomate que fica entre os selecionáveis. Eu só poderia ser selecionados? se eu tivesse três mil selecionáveis. Isso aí era meu. A construção da carreira é minha. A escolha é do governador. Então, como ele disse, eu tinha que fazer a diferença. E a diferença era, na polícia, ela dividia em dois grupos. Os bombões, que eram os estudiosos. E os bandões, que eram os operacionais. E eu tinha que se fazer. O que eu fazia? Tenente. Operacional. Mas não abandonei o estudo. em pouco tempo. Depois de sair do Patampo, trabalhar em área operacional, no local também nunca me afastei diretamente, fui chamado para trabalhar na Escola de Formação de Oficiais da PM. A essa altura, eu já tinha terminado, já estava fazendo o meu curso de Direito, que eu passei para o Direito na UERJ. Me formei em 78, em dezembro de 78, em janeiro de 79, fiz vestibular. Estudando sozinho em casa durante um mês. Passei para o OERJ, para Direito. Em 82, fiz o curso de Educação Física da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, um curso militar de um ano, que liabilita a licenciatura de Educação Física. Então, fui construindo a minha vida em cima disso. E vi o seguinte, quando eu cheguei para olhar, não existia bibliografia em português, sobre segurança pública. Nos anos 70, não tinha. A gente, para estudar, tinha que estudar nos manuais das Forças Armadas ou nos polígrafos, nas apostilas feitas pelos oficiais. Então, estudar estudos de polícia comparada, você não tinha em português. Então, você tinha que estudar o teu idioma. Então, eu estudei inglês, francês, alemão, espanhol. Tinha que fazer a diferença. Estudei na Alemanha, viajei para a França, para os Estados Unidos, estágio, curso, palestras, etc. Pela polícia. Porque eu falava outros idiomas. Essa violência alimenta intensamente o consumo de munição e a venda de armas. Alguém está ganhando com isso. Ninguém me convence. Nos meus 60 anos, eu não tenho mais tempo para fazer pauta na linha de palhaço. Ninguém me convence. Olha, era muito mais fácil cercar no entorno. Não estou falando das fronteiras do Brasil. Estou falando das divisas do Estado. Estou falando das divisas da área metropolitana. Porque você vai atacar onde chega. Então, se não chega a droga, se não chega a arma, não chega a munição, ah, mas vai passar. Ora, vai passar. O que é mais importante? O mais importante para o comércio é o material de venda. Então, vai passar mais droga do que a arma e munição. Então, vai ser menos violenta. Eu vou te dar dois... Pensa em cinco lugares de violência no Rio de Janeiro. Não precisa me responder quais são. Os cinco são favelas. Pensa em cinco lugares de venda de drogas. Se os cinco for a fazenda, você esqueceu o posto 9. Sabe por quê? Por que não tem violência no posto 9? Por que não tem? Por que tem no alemão? Ah, porque tem estocagem no alemão. Por que não tem na periferia? Por que tem na maré? Por que lá não estão os consumidores finais? Porque tem venda de droga ali no posto 9. Quem duvidar, vê a matéria e vai para lá. Fica olhando. Mas você não vai ver policial de fuzil, você não vai ver blindado, não vai ver traficante com arma. Aliás, não tem traficante lá. Tem vendedor. É outra nomenclatura. Os termos são muito importantes. Olha, esse sistema foi feito no século XVI com os escravos, com os negros africanos, africanizados. Esse sistema é o mesmo sistema. É a mesma coisa. Então, a seleção de quem pode morrer, quem pode sofrer, quem pode matar e quem pode ser preso. Isso pertence ao poder público. Além dessa questão de você poder fechar a periferia, tem uma outra questão muito mais importante. Na década de 20, os Estados Unidos tinham a tal da lei seca. Era proibido beber, beber alcoólica. a sociedade decidiu que ia continuar bebendo. Então, você teve fabricação ilegal, transporte ilegal, comércio ilegal. para fazer isso tudo era ilegal. Armas, gangues, quadrilhas chamadas de máfia, organizadas, morte entre eles e morte entre eles e policiais. Uma desgraça. e a sociedade bebendo. Mas é uma sociedade mais iletizada que podia chegar até o álcool. Como que eles resolveram isso? A gente escuta a lenda da prisão de Al Capone, que foi feita por Lévi Antinense, que nunca foi policial. Era o fiscal do Tesouro. Então, a questão foi feita pela regulação. Pegaram no fisco e os Estados Unidos perceberam que a proibição fazia com que ele gastasse muito dinheiro na guerra ao álcool e não recebia nada em troca. A regulação ia permitir com que ele recebesse o fisco que estava sendo burlado porque ninguém vai pagar imposto pelo crime. Não tem como. O álcool mata mais do que as drogas ilícitas. Por falta de uma política pública de atendimento, de prevenção. As doenças hepáticas e o álcool matam muito mais do que todas as drogas ilícitas reunidas no Brasil. basta ver os dados do Sistema Nacional de Saúde. Ora, o que está acontecendo então? Não tem uma verdadeira política para o álcool, mas isso é caro. Por outro lado, ninguém morre vendendo álcool. Ninguém morre transportando álcool. Ninguém mata a polícia. A polícia não mata ninguém por causa do álcool. Nas drogas, as pessoas morrem não pelo uso e sim pelo comércio ilegal. Tem alguma coisa maluca. Eu não acredito que essas pessoas não enxerguem, elas não querem ver. Elas não são burras. Pelo contrário. Então, tem que se repensar exatamente isso. Essa hipocrisia tem que acabar e parar para pensar. Quando se quer acabar com a hipocrisia, o Brasil sabe resolver bem. Se beber, não dirige. Se dirige, não beba. Ninguém disse, não beba. Uma política afirmativa de redução de danos. Bebe e não dirige. Dirige, não beba. Porque se proibir beber, você vai ter uma quebra no sistema financeiro, econômico, trabalhista. O Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.